Você pode usar seu smartphone para muitas coisas. Navegar na internet, para pedir comida, trocar mensagens com amigos. E agora, para saber as novidades do seu setor. Aplicativo Firjan Mais Indústria. O aplicativo que deixa a indústria ainda mais conectada. Basta fazer o download, se cadastrar e acessar a programação de eventos, informe do associado e diversas outras funcionalidades. App Firjan Mais Indústria. As novidades para o seu setor, na palma da mão. Faça já o download. Disponível nas lojas. Saiba mais. www.firjan.com.br barra app. Sistema Firjan. Informa. Forma. Transforma.